João 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 Olhe João Muito bem E ó Vocês estão percebendo Eu não estou corrigindo Aquela que ele deu umas latidas Ele não perde soco Um minuto É isso que eu quero do cão Pode latir, o outro cão pode espernear Deita De pé Senta A outra Sobe Fica 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 Muito bem Pula, vamos Em frente, arriba Certo Fica Fica Desce, up Certo, fica Vocês estão vendo? Todo o foco do cão Vem para mim, olha lá Desce, up Desce 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 Sobe Vai Ae Fica 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 Se vira, negão Isso 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 Fica Isso Fica Ae Agora olha o prêmio final Ae garoto vem Ae Fica Vem Isso 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 Desce Sobe Sobe Fica Desce Desce Ó Ae garoto Ae garoto Fica Puxa 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 Ae Desce Desce Ae 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 Trás Sobe Sobe Muito bem, buscá Trás Sobe Larga Fica, volta Volta, sobe Não, vem Vamo, vamo, vamo Fica Fica Ah, meu dedo, devagar Ó, mordeu forte Devagar Devagar, isso Fica Não pode esquecer, gente Olha o tamanho dessa boca Se ele grudar, ele arranca meu dedo Quase perdi hoje o dedo de manhã Com uma pastor delga de granendal Ele aqui cravou Ele arranca meu dedo fora Não tem conversa Então você tem que, ó Devagar Devagar É a única forma que ele entende Que ele tem que pegar devagar Então, ó Devagar Isso Isso Aí, ó Isso aí Muito bem E os dentes dele são afiados pra caramba Não podemos esquecer disso Fechou? Bem-vindo ao nosso mundo Bem-vindo ao espetáculo do mundo Cantadeiros Pernas Isso aí, vamos Tchau 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 Tchau